Chegamos em casa Graças a Deus, em nome de dia, amém, aleluia Gente, eu estava com saudade da minha casa, fiquei dois dias fora E estava morrendo de saudade da minha casa, da minha cama Um dia e meio, e fiquei morrendo de saudade Cheguei em casa, está tudo limpinho, gente, a casa toda limpa Já se deixou tudo arrumado Não tem coisa melhor do que chegar e encontrar a casa pronta e com comida A comida, no caso, não tem, mas a casa está pronta O que você falou? Comida tem sim Tem, é Usa a blusa de mim, bebê Meu Deus do céu O horário já permite essas coisas aqui? Quase Gente, deixa eu contar para vocês Eu tomei um susto, mas um susto tão grande agora Eu passei por uma situação A gente veio, né? A gente veio de Uber para cá E aí, na hora de vir, o bonito aqui Além de ter esquecido a chave do portão Eu não esqueci Na casa da mãe Esqueceu, cala a boca Esqueceu a chave Na verdade, ele não esqueceu Ele achou que esqueceu A gente ficou procurando a chave No meio do Uber, a rua deserta Botou as malta no chão Enfim, a gente teve que passar pela casa do vizinho Aí, ele achou Aí, quando ele achou A gente perdeu, sabe o quê? A minha bolsa Que, na verdade, não perdeu Não, que eu não tinha perdido Na agonia, eu tinha colocado a bolsa de Step Dentro da mala E a gente achou que A gente tinha perdido a bolsa E Step começou a bater na perna E xingava E mandava eu tomar no cu E mandava eu me fudir Gente, eu fiquei revoltada Porque, gente Tinha dinheiro na bolsa Tinha no celular Tinha meus documentos Pense se eu perdesse essa bolsa Eu fiquei tão estressada Tão estressada Aí, depois A gente achou a bolsa dentro da mala A gente chegou de viagem como? É, chega assim, ó Clubão, daquele jeito Ó, pra aí É o brilho dessa carne, velho Meu Deus do céu Tô irrespeitável Se não pedir o seu, dá tempo Porque é só o seu, o que? Me dá licença Que eu vou levar agora Eu tô precisando de 5 mil pilas Então, participa agora Boa Gostei da atitude dela, viu? 5 mil reais Um iPhone XS Max Você pode ganhar Já tá na reta final Então, aproveita Que já tá acabando, viu? Corra Ela acertou e gostou É o seguinte Amanhã tem gravação do tour Tá bom? Vamos dormir pra acordar cedo pra gravar Pois é, porque possivelmente Esse vídeo sairá amanhã mesmo, tá? Então, quem tá ansioso aí Volta, rapaz Só vou te perguntar uma coisa Eu aguento com isso Eu aguento com isso, gente Raposa Meu Deus do céu, velho É mole, velho É mole, velho Quem tá ansioso Obrigado.